Música Hoje nós estamos aqui para conversar sobre cultura. A cidade de Campinas possui dois teatros que estão paralisados. Um deles encontra-se numa reforma interminável que arrasta-se desde meados de 2006. O outro foi interditado pelo próprio poder público porque oferecia risco a seus frequentadores. Além de nos negarem os equipamentos públicos, nos negam também a rua. A Câmara Municipal teve a capacidade de apresentar um projeto de lei que proíbe o artista de se apresentar nos semáforos. A cultura popular tem o direito de usar os equipamentos públicos e a própria rua como espaços de expressão. O cidadão campineiro tem o direito ao acesso à cultura. Como artista, como militante do hip-hop, como cidadão campineiro e futuramente como vereador, pretendo apresentar uma nova cultura política para a cidade de Campinas. Para que o Legislativo Municipal fiscalize o governo e para que o governo cuide com mais carinho da nossa cultura. A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal